Música 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 Obrigado. Ave Maria. Ave Maria. Amém. 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 Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a planilha do Espírito Santo esteja convosco Que Deus seja Deus, que Deus seja o amor de Deus Então agora nós vamos com muito carinho acolher a entrada da nossa poeira, Nossa Senhora da Maria Nossa Senhora da Maria Nossa Senhora da Maria Que Deus seja o amor do Pai e a planilha do Espírito Santo Que Deus seja o amor do Pai e a planilha do Espírito Santo Que Deus seja o amor do Espírito Santo Mãe Maria 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 Amém, Maria, amém, Maria. Amém, Maria, amém. Amém, Maria, amém, Maria. Amém. 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 Quebra-te, Senhor, tem liberdade, pois venha a nossa hora a vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre a minha frente. Foi contra nós, contra nós que eu perdi, e pratiquei o que é lá aos nossos olhos. E é a de nós, Senhor, de liberdade, pois venha a nossa hora a vós. Amém. 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 que ele devia viver. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja compatível à falta de amor. A transgressão de um só levou o dom humano à morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derrubou e ocupou-se sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. A partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de muitas faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela meditação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom, gratuito e superabundente da justiça. Com a falta de um só, acarretou a procuração para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação de cada homem. Como feito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida em uma situação de pecado. Assim também, pela desobediência de um só, toda humanidade passará por uma situação de justiça. Palavra do Senhor. a firma do Senhor. A firma do Senhor. Amém. 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 Deus do mundo, e sua glória, e disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para que o adoram, Jesus me disse, vai-te embora Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culpa, então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram, e servirão a Jesus Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Meus caras Dom Mariano, Dom Vitória Irmãos, irmãos total Apesar do Pai Segurado, nosso Pai Segurado Apesar do Pai Segurado, nosso Pai Segurado O Pai Segurado, nosso Pai Segurado Senhoras e Pai Segurado Vemos assim numerosos Os nossos diálogos A maioria deles participou pela primeira vez Como diálogos desta celebração Quase todos foram operados lá no passado E alguns diaconandos também Que estão presentes Os nossos seminalistas Tanto das acelhas de Campo Grande Das congregações religiosas aqui presentes E também de outros docensos do nosso regional A carinhosa salvação aos irmãos do Pastoral dos Sul Também Às vezes nessas coisas Aos ministros Aos representantes das diversas comunidades Aqueles que nos acompanham Pelos meios de comunicação Pelas obras de rádio, da TV E também pelas redes sociais Irmãos e irmãs todos Apesar das religiosas e religiosas aqui presentes também Já vi vários aqui Pessoas consagradas Irmãos e irmãs todos Também sim Verdade Temos aqui uma área reservada Para as autoridades Muito bom Em breve Se não mencionarmos todos os que Estão aqui Participando Com o músculo desta santa celebração Nós estamos no primeiro bíblio da quarentena A quarentena começou na Carta Feira de Cícias A liturgia de hoje nos mostra muito bem O significado Desta Esse tempo precioso Porque Nos mostra justamente A quarentena de Jesus Digamos, né? Os 40 dias Que Jesus passou no deserto Em oração e jejum Aliás Isso evoca também Os 40 anos Que o povo de Deus passou No deserto Desde a saída do Egito Até A partida do Monte Sinai E a chegada A terra prometida O deserto da Bíblia Certamente Tem Um significado Ambígno Porque ele pode Tão significar Que É o lugar Do primeiro amor É o lugar Da intimidade Como Deus Israel foi levado Ao deserto E mais tarde Os profetas Recordariam Como um lugar Do namoro Um lugar Do conhecimento Da formação Do povo Por isso Por isso é que se fala Muitas vezes Em religios espirituais Em fazer O deserto Ou Estar Em uma posição De deserto Mas o deserto Também É o lugar Da prova É o lugar Da morte Porque ninguém vive Sem a água Quantas pessoas Se perdem No deserto E se não sabem Se o povo Vem do tempo Estão condenados É o lugar Dos esponfios Das pobres Venenosas Dos assaltantes Dos perigos Também é o lugar Da solidão Que pode Levar a crises Muito sérias Israel passou Pelo deserto E inclusive Teve grandes Dificuldades De sobreviver Tanto que Tirando Josué E Calé Ninguém Da geração Do deserto Entrou Na terra Promotiva Nem mesmo Moisés Até mesmo Moisés Sucumbiu A tentação No deserto Até mesmo Moisés E seu irmão Arão Foram Infieles Arão Esteve inclusive Primeiro Sub-sacerdote Na história De Israel Esteve envolvido No episódio Do deserto De ouro Apenas Para ficar No Exemplo Mas Jesus Também Passou Pelo deserto E como Já disse Aqui há dois anos Atrás Lembrando A reflexão Que Santo Agostinho Faz No ofício Nas leituras Jesus Passou Pelo deserto Passou Pela tentação Mostrando Que é possível Superar A tentação Mostrando Que é possível Atravessar Por esta crise Por esta crise E sair De lá Fortalecido Da intimidade Com Deus Jesus Foi tentado No nosso lugar Para nos Mostrar Que é possível Vencer A tentação Eu acho Eu acho que sempre Eu vou estar Recordando Isso Porque tem Muita gente Que confunde Tentação Com pecado Os padres Devem ter Essa experiência Que muita gente Chega Falando Se confessando De tentações O que não Deveria ser Porque a tentação Não é pecado Jesus Foi Tentado Mas as tentações De Jesus Foram oportunidades Para reafirmar A sua própria Identidade De filho De verbo Do Pai E de servo Daquele que veio Para fazer a vontade Do Pai E ao mesmo tempo De nos mostrar Como vencer Assim também As tentações Vão ser Para nós Motivos De crescimento De fato Uma das Imagens Mais Puras E sem dúvida Alguma Bonitas Da Bíblia A respeito Do nosso Crescimento Espiritual É que nós Somos Forjados Como ovo Que é Forjado Ali Na fornada Verdante Que é Forjado No cardírio Da provação Assim Todos nós Temos a oportunidade De crescermos Crise Não é necessariamente Negativa Se ela é associada Com a crise Solar Com o ovo Se mistura E que a mistura É esraquecida Até chegar A determinado momento Em que as impurezas Não resistem Elas Elas Se afastam Do Elas São destruídas São separadas E ele dizia E eu preciso Ter cuidado Para não Esquitar Demais Senhor Posso perder Até o ovo E quando O estudante Perguntou E como é Que o senhor Sabe Que o ovo Já está no ponto Ele disse É muito simples Ele está bom Na hora que eu vejo A minha imagem Revertida É justamente Assim Na nossa Provação Quando Deus Vê A sua própria imagem Refletida em nós Significa Já cumprir A sua função O fato é Que as três tentações De Jesus É A tentação Do alimento Faço De ter tudo A mão Como num passo De mágica A tentação Do poder De todas essas Forças Eu te darei Das risas Desse prostrado De os pés Vitorais Elas se proteger Dos nossos dias Mas os nossos dias São particularmente Cheios De uma tentação A terceira Digamos assim Quando O diabo Manda que Jesus Se jove Se és O filho de Deus Joga-te Lança-te Lança-te daqui Para baixo Porque ele vai Mandar Os seus anjos Para que não Tropeces em alguma pedra Como está escrito E Jesus Vai responder Não Não Tentarás O Senhor Por Deus Sabe Meus queridos Existe muita gente Existem muitas igrejas Também Que vão nessa direção Hoje nós vivemos Um tempo Marcado Pela Assim chamada Teologia Da Prosperidade O que é isso Para as igrejas E tem muita gente Dentro da igreja católica Também Caminha nessa direção Que ela Legou Versão Moderna Da chamada Teologia Da Reprimição Que diz Que Deus Castiga os maus E pregui os bons Então Se o sujeito É pobre Se o sujeito Está sofrendo Se o sujeito Não tem sucesso Na vida É porque Ele é um amaldiçoado Por Deus Ao contrário Aquele que se aproxima De Deus Ele tem sucesso Ele tem Riqueza Ele tem dinheiro E Ele vai vencer na vida Enquanto a gente Faz essa pregação Inclusive na televisão Se você Doar tudo Para a nossa igreja Então Você vai ter Todos os sucessos E suficientes Quer dizer Deus Como que Tem a obrigação De Nos Compensar Pelo dízimo Pelas ofertas Pelas doações Que nós fazemos Esse Esse é um Carlinhos Que Jesus Nunca Reconheceu Mas Quem pecou Ele Ou seus pais Para que nascesse Certo Nem ele Nem seus pais Nos nossos dias É muito perigoso A gente dizer Que Quem é rico É bom e abençoado Por Deus Quem é pobre Ao contrário Acho Acho que As notícias Descâmbulos De corrupção De todos os livros As lavajatas Da vida Todas essas coisas Mostram muito bem Que existe Uma sociedade Onde Os excluídos Os Inúteis Digamos assim Considerados Inúteis Só vão crescer Os descartáveis Da sociedade Agora vai dizer Que essa gente Pólo Que essa gente Empobrecida É uma gente Esquecida Por Deus E que aqueles Que nos exploraram Nesses sãos Abençoados É uma coisa Bastante Contrária Às princípios Do Evangelho Mas Jesus Tinha sido tentado A tentar Deus Joga-te Daqui pra baixo Porque ele vai Fazer De tudo Para que você Não se machude Ou seja É colocar Deus A nosso serviço Enquanto nós Somos Convocados A ser vivos A Deus E aos irmãos Aquele que Não tomara Sofre Dia após dia Não serve Para nós Irmos concluindo E falando Da campanha Da fraternidade Sempre repito Todos os anos E é bom Lembrar de novo Que a campanha Da fraternidade É um jeito Especificamente Brasileiro De viver Na palestra Ou seja A cada ano Já que a vivência Do Evangelho Ela é Um problema Para a vida Entenda E deve Atingir Todos os Neandros Da nossa existência Desde os mais Recontos Escondidos Do nosso ser Até a nossa Vida pública A nossa vida No trabalho A nossa vida Na política Em todas As situações A igreja Do Brasil Coloca A cada ano Num tema Concreto Para que nós Possamos Aprofundar Meditar Um pouco mais E eu tenho insistido Que a campanha Da fraternidade Não deveria ser Restringida Nas suas ações Concretas Ao período Da quarentena Tanto que até hoje Nós estamos Colhendo frutos Da campanha De 2018 Mais especificamente Que tratou da superação Da violência E até hoje Nós temos Pastorais Sendo fortalecidas Nessa direção E inclusive A campanha Da fraternidade Desse ano Que se baseia Na parábola Do bom salaritano Fraternidade e vida Bom e compromisso É o tema E o lema Viu Primeiro Parou Viu Teve compaixão Cuidou dele Todo mundo sabe A palavra Do bom salaritano Alguém que tinha sido Assaltado Estava caído Na rua da estrada Quase morto E as pessoas Passavam Inclusive Um sacerdote Inclusive Um levita Ou seja Uma pessoa Que trabalhava No tempo Que cuidava Das coisas Do culto Da religião Passava E um estrangeiro Hoje nós falamos Muito dos estrangeiros Dos migrantes Dos itinerantes Que deixam Seus países Pelos mais Diversos Contivos E depois Se arriscam Arriscam A própria vida E muita família Em países Distantes E no Brasil No nosso meio Nós temos Muitos desses migrantes E nós os vemos Muitas vezes Como eles vêm E justamente Este estrangeiro Passando por ali Parou Parou A primeira atitude Viu Viu a necessidade Daquele que estava Cair Teve compaixão Com Padecer Sofrer Com Sofrer Junto Ter essa Empatia De experimentar O sofrer No outro No próprio coração E não parou Aí Que ele Cuidou De ele É justamente Esta motivação Que nós temos Para viver A nossa Campa Da fraternidade Nem preciso Dizer Que as Consequências De novo São Enormes E muito Concretas Se teve Gente Que o ano Passado Sentiu Dificuldade De trabalhar Fraternidade Políticas Públicas Que dá Impressão Que Cuidar De políticas Públicas É só Para os Obrigadores Do direito É só Para Os Poderes Constituídos Nós podemos No máximo Nos movimentarmos E de fato A mobilização Popular Já trouxe Muitos bons Resultados Basta lembrar A lei Da ficha Límpica Que foi uma lei Que nasceu Na igreja E se não fosse A mobilização Quais Comunidades Católicas Não Havia Lei Da ficha Límpica No Brasil Essa é uma Realidade Foram as nossas Comunidades Que se mobilizaram Concordo Que é uma ação Um pouco mais Difícil Mas Até neste ano Ela é Possível De ser realizada Até dentro de casa Por isso Vem que nós Estamos Propondo As comunidades Que cada Paróquia Que cada Comunidade Pare Parece Ao seu redor Aonde O próximo Está sofrendo E de que maneira E que possa Fazer esse exercício De compadecer De sentir compaixão E de cuidar Certamente As necessidades São diferentes De lugar Para lugar Lá no Brasil Nós temos As comunidades Que nos Estamos A misericórdia Aqui no Monte Castelo Nós temos A casa De apoio São Francisco Que acolhe Moradores de rua Nos hospitais Nós temos Tantos Vendentes Que precisam Da nossa visita E não só nos hospitais Mas também As casas Os idosos Somos Em situação Grave De vulnerabilidade Estão nas casas Estão dentro De nós Então É o caso De nós Conhecermos Por exemplo As provas Pastorais sociais Pastorão da criança Que trabalha Não só Com a criança Desnutrida Ou De novo Com problemas Diversos De necessidade De assistência De saúde Mas também Trabalha também Com a mãe Com a gestante Com a família Já fizemos Com essa aqui Entre a nossa Moura da criança Morro E a Província Para fazer um trabalho De prevenção A rancelias E na razão É da pastoral da criança Que tem a trilha Também sobre isso Então vejam A pastoral da criança É uma das pastorais Que pode ser fortalecida Durante essa Casa Essa cancão Ou então A pastoral do menor Que trabalha Com crianças E adolescentes De novo Em situação De governabilidade Até as mulheres Então precisam De agentes E as famílias Desses adolescentes Quem sabe São nossas vizinhas E numa situação Complicada Porque as vezes O filho está Na lei do almoço E o pai está Na nossa E um diz No ano que vem E quem é que vai cuidar E a própria pastoral Que também precisa De agentes Não só Para visitar o presídio Mas também Para fazer um trabalho Com o mentir A pastoral É uma pessoa idosa Ela já está Estruturada Na passão de acesso Embora não exista Em todas as Paróquias Então meus queridos Vejam Estou apenas citando Alguns exemplos Nós temos já paróquias Que tem a pastoral social Organizada Com centenas De agentes Com a própria paróquia Clubs de mães Os movimentos sociais Os vicendios Quanta coisa Pode ser feita O importante Nessa palestra É ter A abertura Para crescermos Como igreja samaritana E como pessoas Samaritanas Tanto Em nível De arquivo É uma coisa Interessante Nós ainda nem Lançamos A proposta Concreta E já De literói A verdade Estão me pedindo Informações Como é que vai ser Significa que A gente Pegou na veia De um problema Gravíssimo Sobre o qual Nós atrapalhamos Na campanha De 2018 Que é o problema Da invenção Suicida E da prevenção Quanto ao suicídio Desde 2018 Que nós temos Oferecido Informações Tem pessoas Indo Nas paróquias Trabalhando Sobre isso Mas agora Nós queremos Lançar Um curso Inclusive A distância Que possa servir Para a campo grande Para o Brasil Para quem mais quiser Estamos em falas Ainda de Elaboração Inclusive Do Ministério Da Escuta De modo Que haja Pessoas Designadas Nas paróquias Em alguns Centros Porque é um trabalho Muito Delicado Que possam Estar Disponíveis Até 24 Alves por dia Para acolher Quem precisa Com urgência Falar Falar Que tem alguém Para escutar Mas ainda Como eu digo Nem concluímos Eu só Mencionei Na quarta-feira E a coisa já Foi para o Brasil inteiro As pessoas Têm a saber Como é que vai ser Eu não sei ainda Como é que vai ser Mas nós vamos Se Deus quiser Priorizar isso Não só Na Para a gente Mas Com a graça De Deus Se Que Seja Uma proposta De trabalho Então meus queridos É isso aqui A campanha da fraternidade Começa hoje Mas a fraternidade Não pode ser Só de uma campanha A campanha Apenas Uma modificação Mais intensa Mais forte Para que a gente Para que a gente possa Prosseguir Depois Com outras ações Concretas Conforme a realidade De cada comunidade Que Deus possa nos abençoar Muito Nessa nossa Caminhada Quaresmal Que seja um tempo De conversão De superação Das tentações De superação Da prova Do deserto De nós A que nós Somos convidados E assim Discípulos E missionários Sejamos cada vez mais Uma igreja Em saída Não uma igreja Sem saída Pelo amor de Deus É uma igreja Em saída Outra vez Numa outra Em uma outra Dizesse Alguém Viu fazer a leitura Das preces Dos fiéis E diz Que Deus o jude Para que a nossa Docesse Seja uma igreja Sem saída Deus o jude Nós não queremos Ser uma igreja Sem saída Não Uma igreja Em saída E mais especificamente Uma igreja Samaritana Que Deus nos abençoe Nessa nossa Caminhada Vamos então Professar A nossa Crenha Creio em Deus Amém A nossa Crenha A nossa Amém.